E aí E aí E aí E aí E aí E aí É só retornar Não retornar lá e já Pera aí E 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 aí Eu vou pegar o estoque aqui primeiro Eu vou pegar a pestaura aqui pro mendigo Sim. Vou fazer o que precisar. Sou grato, Eloy. Eu também. Cada vista está em dívida com você. Começo a pagar desde já. Obrigada. Assim que você se curar, eu tenho tanta coisa para te mostrar. Seja bem-vindo, Kavo. Viu certo, né? Ganhei agora alguma coisa? Opa! Ganhei mais dois. Só. Tenho uma fogueira aqui. Opa! 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 Unipis, Unipis, amanhã é Unipis Pessoal, infelizmente não transmitiremos o episódio de Unipis Muita gente ia ficar muito doida com raiva, né? Amanhã, amanhã, todo mundo pensa que raiveu ele amanhã Amanhã vai acabar, vai fazer aquela história todinha E no finalzinho, ele vai levantar com o cabelo branco Pra na outra semana, ver ele lutando com o Kyrie Oxi, eu vim pra cá de novo? Pera aí, o que é que você tem pra mim? Ah, ah Tá fraco, né? Esse aqui Já tem esse aqui Já tem esse aqui Eu já tenho uma Não, não Não é essa Aqui foi que eu vi, né? Ah, não é mais forte E aí? E aí? Esse é o conto, pronto Traje Na próxima Senta comigo, foresteira Tem coisas pra te contar Vai Ah, eu fui o Biden O Biden oeste Lá na fronteira Eu devia relatar isso Mas acho que não vão durar muito Se as máquinas não pegarem eles As tempestades perdam Nossa Você é um amor Eu não tenho nada pra ajudar Vou tentar encontrar ele Se eu passar por aqui Eu vou pegar isso aqui, ó Pera aí Eu não tenho Não, cara Eu tenho que pegar Pera aí Aí eu não sei Se eu já tenho esse Pera aí Ah, pegaremos in dollars o ventagno esse aqui que eu tirei não foi 28 e sabe ver se eu conheço não é esse mesmo e cadê esse aqui meu ele tá onde ganhei isso aqui eu não tô vendo ele e a madilha é perimetral a madeira de choque o final e aí e se eu vou aparesse aqui ó o que é e eu ganhei algumas coisas aqui no fundo o plato né cara E aí e lá e aqui botar que já tem né você vai lá aqui ó aqui ó e agora 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 eu vou melhorar eu vou passar e já tô com sorte errei é para ir para ali doido é para descer cara de concha peraí tem alguma coisa não sai na hora que eu entrar aqui né pronto show show de bola chamam isso de Concussion Beat Party ele estava ouvindo a música olha 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 Mostrei onde ele pode descansar. Parece que ele gosta de privacidade. Parece que as coisas estão sob controle. Preciso levar isso para Gaia. Tá. Vamos continuar treinando, avançando o máximo que der. Já estou até sonhando com glifos. Bem, enquanto você estava nas suas aventuras, Gaia e eu buscamos mais informações sobre as deusas-raiz. Então, sob essa perspectiva, precisa de treinamento. Vem comigo. Ah... 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 Cara de coxa. Ai! Esse foco esquisito está tentando me matar. Vou ser claro. Bem-vinda de volta, herói. Quando estiver pronta, faça a reintegração do Éter. Depois disso, temos um assunto importante a conversar. Então... O que você queria falar? Enquanto esteve fora, recebi uma transmissão incomum na frequência dedicada à Elite. É uma das subfunções que você não conseguia detectar. Sim. A transmissão ocorreu tão lentamente que, a princípio, parecia um ponto acidental de informação em meio à estática. Quando notei a irregularidade, levei um tempo para reconstituir a mensagem completa. Coordenadas. Que lugar é esse? É uma montanha à noroeste desta instalação. Tome muito cuidado, Eloi. É possível que a transmissão seja genuína. Também pode estar sendo difundida por outra pessoa ou dispositivo. Não acha que seja Elite de verdade? Não tenho certeza. O que é S.O.S.? É um código do velho mundo. Sinal de socorro. Um pedido desesperado. Por que Elite a enviaria uma transmissão codificada em uma frequência que só vocês duas podem usar? Creio que tenha sido feito como precaução para evitar detecção. Ou, ou menos, para criar a aparência de tal intenção. Também não sei dizer por que Elite a esperaria que eu pudesse sequer detectar e responder ao sinal de socorro. Até onde ela sabe, eu não funciono mais. Ok, então... Qual Elite a corre perigo? Me enviou a mensagem esperando que recebesse? Ou alguma pessoa está tentando levar a gente para essas coordenadas fingindo ser Elite? Essa é a minha conclusão também. Será que os Zeniths enviaram a transmissão? De acordo com os dados que analisei no seu foco, os Zeniths recuperaram outro root kernel de Gaia no centro de testes Hades. É plausível que tenham usado isso para acessar minhas frequências. Então... Talvez eles queiram que você responda e revele sua localização. É possível. Porém, a transmissão é muito irregular. Se eles queriam me enganar para que eu me revelasse, eu esperaria que a comunicação fosse mais rotineira. Certo. De repente, não são eles. Você disse que as coordenadas levam a uma montanha noroeste. O que tem lá? Não tem um registro de nada relevante naquela região. Ok. E quanto ao outro número na mensagem? 237. Alguma ideia do que seja isso? Eu consultei os meus bancos de dados. Mas não parece conter qualquer tipo de significado. Talvez só seja possível captar o significado nas coordenadas indicadas. Tá certo. Vou seguir as coordenadas e conferir a origem da transmissão. Você vai sozinha? Ha! Ah, não! Eu incluí Erendi e Val na conversa por meio dos focos deles. Concordo que você não deveria investigar isso sozinha. E se for uma cilada? Claro que pode ser cilada. Mas se for mesmo, Elitia, ela corre perigo. Preciso trazê-la de volta. Não esquenta. Vou ter cuidado e... A gente vai com você. Peguem suas coisas. Vamos esperar você na saída oeste. Caso precise melhorar seu equipamento. Tinha alguma coisa bem aqui, ó. Gaiar, o que é isso? É um console de controle para o sistema de imagem por drones conectado a este domo. Vou transmitir os dados relevantes para o seu foco. Ah! Então, Ciclope é uma rede de drones que monitoram as condições da biosfera deteriorada. Essa rede deveria aparecer no domo, mas... Os drones não estão mais conectados. Se eu achar os drones pelos ermos, posso extrair os dados deles. E usar isso para reconectá-los e restaurar a projeção. E aí? Erro, não há dados. Erro, drone desconectado. Erro, drone offline. Erro, drone desconectado. Ah! Eloi. Não esperava por essa. Colocar o Varl e o Erend na nossa conversa. Fico feliz que tem aceitado a ajuda. Há algo que queira debater antes de ir embora? Ah, meu Deus. O que pode me dizer sobre a Demeter? Demeter semeia, fertiliza e cultiva a flora. Então, quando eu trazê-la de volta, vamos acabar com a peste nos campos? A restauração definitiva necessitará das habilidades de Efesto, mas poderei melhorar as condições na região por um tempo. Porém, devo avisar. Igual a Éter e Poseidon, Demeter respondeu à minha consulta de forma muito irregular. Solitária e assustada, ela pode ter tomado medidas para ficar segura. Ok. Vou ficar alerta. As tais funções subordinadas, o que pode dizer sobre elas? Ártemis repovoou a Terra com uma variedade de espécies animais. E Lítia foi a IA responsável pela gestação, criação e aculturação da nova geração de humanos. Apolo tinha a função de preservar, organizar e disseminar arquivos de conhecimento e feitos culturais da humanidade. Infelizmente, infelizmente, todos os dados do Apolo foram excluídos em 2 de fevereiro de 2066, pelo Ted Faro. Faro, né? Como eu odeio esse cara. Compreensível. Parecia sofrer de uma patologia narcisista, impulsiva e instável. Essas três funções que faltam já cumpriram os seus propósitos ou foram impedidas de alguma forma. Ainda precisa delas? Se possível, sim. Os elementos delas aumentariam minha densidade de processamento heurístico. Talvez você consiga obter Lítia nas coordenadas do pedido de socorro. Ártemis e Apolo, porém, continuam desaparecidos. Sobre o Poseidon, o que sabemos dele? Poseidon controla a composição orgânica e química das fontes de água. Quando conseguir recuperá-lo, poderei melhorar as condições da bacia hidrográfica local. Mas tome cuidado. Como os outros, Poseidon está perdido e assustado. Pode ter tomado medidas para se proteger. Vou ter cuidado. Você disse que as super-tempestades cessaram. Seria a obra do Éter? Sim. Graças às habilidades do Éter, os padrões climáticos na região local devem continuar estáveis por mais um tempo. Ah, que alívio. Vai ser ótimo não ter mais que viajar durante tempestades. Continuarei estabilizando a atmosfera enquanto isso for possível. Por que o Éter foi parar em um antigo museu de guerra? Assim como toda função subordinada, Éter precisava se instalar num processador com potência e espaço adequados. Aquele que estava no museu parece ter sido suficiente, dado que as imagens holográficas ainda estavam ativas. Então o Éter sabia que poderia ficar o tempo que precisasse. Exato. Ainda que tenha sido curioso que ele tenha escolhido um lugar cercado de ruínas de aeronaves. Talvez lá ele se sentisse em casa. Bora. Ah, ainda tem mais. Ainda que ele não tenha dito nada sobre isso. Creio que poderia ajudar na recuperação, caso ele queira isso. Ah. Ele vai ganhar um braço novo. Mecânico. Na tentativa de entender a doença delas. Sem as habilidades de Efesto, não serei capaz de corrigir a programação das máquinas. Porém, Zoe e eu temos esperança de encontrar uma outra forma de curá-las. Isso, não desistam. O Val e a Zoe gostam de passar o tempo juntos. De fato. Enquanto estudava o Velho Mundo, Zoe descobriu referências a um estilo de vida chamado Vegetarianismo. Ela percebeu as semelhanças com práticas o Taro e encorajou Val a tentar esse estilo de vida. E deu certo? Creio que aceitaram não discutir mais. Ainda não acabou não. Como o Erend tem se saído? Ele está ficando cada vez mais acostumado ao uso do foco. Após o incidente inicial. O que ele fez? Ele acabou esmagando o primeiro foco ao tentar afixá-lo à própria trímpora. Em meio a inúmeros xingamentos, Osseran, ele também culpou o foco por ser delicado. Ele garantiu repetidas vezes que isso não acontecerá de novo. É, que bom que a gente tem vários extras. Ah, eu vou. Vamos voltar. Caramba, falta aqui o Velho Mundo. Olimpista 1. Olimpista 1. Ouviu suas histórias. Ela era minha criadora. Minha guia. Sua amiga? Sim. Quando analisei os dados do seu foco, fiquei triste pelo destino dela. Foi bom que ela tenha chegado em casa. Mas foi pena que tenha ficado sozinha. Ela já tinha aceitado. Ela deu tudo de si. E só dependia dela. Obrigada, Gaia. Ah, Zero Dawn. Então, o Projeto Zero Dawn, as maiores mentes do mundo, reunidas para criar o sistema de transformação, enquanto a Praga Faro devorava o planeta. Como foi isso? As equipes trabalhavam em turnos, todas as horas do dia. Recursos e tecnologia foram trazidos do mundo inteiro. Um mês depois da concepção do projeto. Eu fui iniciada e comecei a aprender. Elizabeth me incentivou a passar mais tempo com o resto da equipe Zero Dawn. Eu disse que eu deveria conhecer muitas personalidades e perspectivas para ajudar no meu desenvolvimento emocional. Como se sentiu? Com medo, esperança, determinação. Estavam se lançando na direção de feitos tecnológicos numa escala inédita. Eu devo tudo à dedicação deles. Descobertas do Velho Mundo. O centro de testes Hades, onde eu achei o Kernel Gaia, já foi um centro de pesquisa Faro? Sim. Antes de ser transferido ao Zero Dawn, o local era usado para criar e testar vírus avançados de computador. Parece ter sido uma de muitas iniciativas de pesquisa das soluções automatizadas Faro. Pelo jeito, não foi suficiente para as máquinas de extermínio. Ele queria um vírus para infectar elas também. Então, um tempo atrás, antes da batalha em Meridiana, eu estive no território Banuque. Lá, eu descobri outra IA, sem relação com o Zero Dawn. Saiyan foi criada para supervisionar operações de um projeto de estabilização vulcânica e passou os últimos mil anos isolada. Ah, imagino que não estava a par disso? Não. Pelos dados no seu foco, parece que Saiyan foi isolada do resto do mundo exterior. Um esforço dos criadores de protegê-la contra a praga Faro. Será que ela poderia ajudar agora? Eu já fiz tentativa de contato, sem sucesso algum. Considerando a experiência dela com solicitações de rede externas, imagino que ela não queira repetir o erro. Certo. Na última vez, Hefesto a escravizou. É, que pena. Acho que vocês duas teriam muito o que conversar. O processador no qual Ether foi instalado era parte de um museu de guerra. Um memorial a algo chamado de Crise da Zona de Calor. Sabe alguma coisa sobre isso? Meu conhecimento de eventos históricos foi perdido com o banco de dados do Apollo. Porém, dados climáticos indicam um pico de temperaturas regionais nos anos 2030. Tais condições trariam secas extremas e prolongadas, mais tempestades de poeira... 2030. Mas eles não iam construir um museu no meio do nada, né? Então, talvez a situação tenha melhorado? Sim. Os dados indicam que as temperaturas voltaram a níveis médios na era da reconquista dos anos 2040. O que é mais ainda, cara? Tinha um tanque antigo, soterrado. O jogo para conversar, viu, mano? Sob um monte de pedregulhos. Tem ideia de como chegou lá? Este lugar. Esse lugar, o centro de controle regional, supervisionava o sistema de terraformação? Só na região local, sim. Se os humanos tivessem aprendido com o banco de dados Apollo, seriam guiados até aqui para assumir as operações. Como isso não aconteceu, o lugar continuou vazio. Até a Minerva decidir se instalar aqui. Então, essa sala servia para ficar de olho nas condições lá fora? Sim. Aqui, os operadores da instalação teriam como observar o clima e a atividade das máquinas em tempo real. Devia ser uma visão e tanto. Talvez ainda seja possível ver uma parte, caso você encontre e reconecte as câmeras ao console desta sala. Vou ficar atenta. Pronto, bora voltar. Pronto, bora voltar. Vou lá conferir quando eu puder. Ah, vou conferir agora. Essa daqui? Pelo visto, alguém colocou coisas minhas aqui. Eloy, vejo que encontrou o seu quarto. Seus companheiros consideraram que você gostaria de ter um lugar só seu. Que gentileza da parte deles. É o salvo conduto que o Fashave me concedeu na Embaixada. Eu gostava dele. Ele parecia ser boa gente. Eu acho que o que ele mais queria era voltar pra casa. Quando conheci o Recaro, achei que ele era só mais um líder sanguinário. O Fashave tinha razão. O Recaro quer paz. Não vai ser fácil. Mas com os novos delegados, talvez ele tenha uma chance. Minha antiga lança. Rost me ajudou a fazê-la. Quando acabei o treinamento. Parece que foi a eras. Quando Voron me achou depois do centro de testes, pensei ter visto o Rost. Não sei se ele entenderia isso tudo. Ou o que eu preciso fazer. Mas eu queria que ele estivesse aqui. Já tem meses que eu levo o pingente da Elizabeth comigo. Mas já que vamos ficar um tempo aqui, acho que é um lugar seguro pra deixá-lo por enquanto. A Elizabeth tinha fé total na Gaia. Assim, como a Gaia tem fé total em mim. Se eu conseguir fazer tudo, recuperar as subfunções, derrotar a Farzinite, curar o mundo, eu espero que a Elizabeth se orgulhe. Pronto. E já foi, só mais um. a porta foi destrancada. Essa do que? A Gaia, o que era esse lugar? Era uma sala de recriação para os operadores do centro de controle. Infelizmente, os módulos de entretenimento se foram com o banco de dados à porta. Que pena. O que tem a tela? sim, saque de Outra área. Pra quê? Tem dados aqui. O que é que não dá? Já trouxeram as coisas deles. Aqui. Ah, porra. O que é? Hologramas. Gaia, você não disse que os dados foram perdidos? Consegui reaproveitar o equipamento para armazenar os dados que você adquiriu em suas viagens. Parece que alguém reivindicou esse lugar. Você está no quarto do Val e da Zul, Eloy. Eles preferiram um aposento mais reservado, como pode vir. Ah, tá. Os dez também meio que... Eloy. Que bom te ver. Ah, imagino que tenha muitas perguntas. Me falaram do nosso inimigo e suas intenções. Os seus amigos me mostraram a... Visão que você guarda aqui. Gaia. E... Me deram esse foco e... Eu não vou fingir que entendi tudo totalmente. Mas o que eu preciso mesmo saber é onde treinar e quando lutar. Bem-vindo à equipe. O que você está olhando aí? Os outros estão me ajudando a decifrar os símbolos que o foco me mostra. Então, pensei em tentar entender a arma que você pretende usar contra o inimigo. Esse... Efesto. Ele vai conseguir fazer máquinas que respondam a Gaia? Sim. Quantas? Quantas precisarmos? Poder demais. O mundo já viu coisa assim. O que acha do nosso esquadrão? Eles parecem ansiosos pra luta. Embora eu deva admitir que é estranho ver uma Otaro no grupo. Fazendeiros não dão soldados eficientes. Ela me pareceu bem eficiente quando se livrou das máquinas que protegiam essa base. Interessante. Talvez eu esteja errado. Agora que você sabe quem é o inimigo, tem alguma pergunta? Eu admito que acho difícil de entender. Vindos dos céus. E invulneráveis. Por ora. Deixo a estratégia a seu cargo. Sei que levará minha arma aonde ela fará mais estrago. Estrago? Para isso. Ah, pegue. Você disse que o Baluarte foi seu lar há muito tempo. E fez parte do clã do céu. Sim. É só o que vai dizer? Tá. Como quiser. Os pais foram mortos numa luta do clã. Então, eu fui criado para o meu esquadrão. Quando eu cresci, fiquei conhecido como lutador de sucesso. E o Tecote ficou... Bem interessado em mim. Eu lutei do lado dele contra os Karja. E levei meu esquadrão numa escalada perigosa até o vão. Fui eu... Que abri os portões lá em Ocasia. Pelo lado do leste. Permitindo que os Tenakth atacassem. Isso deve ter atraído bastante atenção. Pois é. Fui recebido de volta como herói. E fiquei contente. Então, por que partiu? Eu virei delegado. Por que deixou o clã do céu para virar delegado? Fui mandado para o Kurut pelo Tecote. Naquela época, eu obedeceria qualquer ordem dele. Eu confiava nele. Quase como um pai. Eu estava cego e não vi o medo nos olhos dele. Medo de criar um jovem guerreiro que desafiasse seu comando do... Eu voltei como herói da batalha em Ocasia. Mas para ele... Eu era só uma ameaça. Nunca ocorreu a ele... Que eu não tinha o menor interesse em subir na hierarquia. Ainda? Por que o Tecote não achou que você seria uma ameaça se fosse enviado para o Kurut? O Tecote sabia que se eu sobrevivesse ao Kurut, seria forçado a abandonar o clã para servir os Tenekth como um todo. Eu nunca iria poder desafiar o comando dele. Nem mesmo se eu quisesse. Depois da nossa vitória em Ocasia, o Tecote falou ao nosso povo. Disse que seria egoísmo privar o Hecaro e os delegados de um guerreiro como eu. Mesmo ele sabendo muito bem que eu não tinha intenção de ir embora. Foi exílio. Com... Roupa de honra. E ele sabia que eu não podia recusar. Então eu virei delegado. E nunca olhei para trás. É uma pena que isso tenha acontecido. Não acho. Embora tenha sido triste... Eu estava... Destinado mesmo a ser delegado. Quando a gente estava no Kurut... As Asas do Dez. As Asas dos Dez. Hecaro também mencionou isso no Kurut. Deca também. O que isso quer dizer? As visões contam que os Dez voavam em grandes máquinas de metal com asas. E mergulhavam dos céus para a batalha. Para a gente imitar essa façanha é a expressão suprema de proeza bélica. E é por isso que os desafiantes saltam para a arena durante o Kurut. Eu pensava muito nisso quando o garoto... A sensação de liberdade. E o assombro que devia inspirar. Acabou não, mano. Eu sei que tinha acabado. Como o chefe Hecaro reagiu quando disse que viria para cá... Conversa demais esse jogo, mano. Ele jogou sangue rebelde no bosque. E ajudou a reunir os clãs. Não precisava dizer muito mais. Ele entendeu. Bom... Agradeço por ele ter cedido o melhor delegado. Pelo menos por um tempo. Pô! O Chefe Hecaro é de peace, já já. Eu já vou. Fica à vontade para visitar o Hecaro e o seu povo. Pode sempre ir e vir. Com prazer. Fiquei sabendo que o Faro e o Erend vão te acompanhar numa missão. E aí, você precisa da minha ajuda? Prefiro que você e a Zo protejam a base na minha ausência. Pode deixar comigo. Que os 10 caminhem com você. Eu queria ir mesmo. Tinha que perguntar, né? Dá para me usar para... Ah, eu tenho, mano. Isso. Pâncada aqui, hein? Oh, 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 oh. Ah, 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 ah... Olha, posso melhorar duas coisas. Esse foi ele, povo? antes que dava pausar é uma lasca de vetrilho E aí e já era E aí E aí e eu vou achar o lá lá o que que eu não posso usar Puxi, puxicar, puxicar Juntos aprendemos mais Visitou Sonora desde então? Até pensei nisso Mas Não sei o que eu diria a ele O coro já me considera um espinho entre as flores Mesmo que entendessem Ficariam confusos em relação a tudo isso Não Por enquanto devo deixar a tribo em paz Puxi, tudo isso? Já conversou com o Kotal? Conversei pouco O Senex não tem muito interesse por forasteiros Deve ter causado uma baita impressão Para ele se aliar a nós Você andou falando com a Gaia? Sim Ela foi muito gentil em me contar um pouco da história dos antigos Incluindo o declínio deles e As ações heróicas da criadora dela, Elizabeth Sobeck Eu fiquei Surpresa de ver que era você Morta, mas Renascida Não digo que eu entenda como Já tem falado com o Erend, imagino É claro Se é amigo do Varl, então é meu amigo Nesse caso, um bem histérico O que tem feito? Gaia foi muito gentil em reunir uma lista de glifos que os antigos usavam Ela me ajudou a decifrar alguns dados que você coletou E me mostrou como usar o foco para agilizar esse processo Não é fácil, mas tem funcionado até então É bom saber Vejo que se adaptou aqui Gaia disse que esse lugar foi feito para nós Para retomar o controle das terras com um Sistema de terraformação Nutri-las como as deusas-raiz nutrem os campos de Sonora É mesmo esquisito que um lugar dedicado à vida possa ter tanto metal A Gaia contou algo sobre os zinites para você? Ela contou Embora não fosse muito fácil de acreditar Só de imaginar que há lugares nas estrelas onde a vida pode florescer como aqui Eu... Me sinto um grão de areia É desolador Que tal vida esteja empenhada em destruir a nossa Então, como é que uma tribo como o Zutaro consegue manter a paz com guerreiros como os Tenex? Mantendo a distância Quando as safras eram fartas, os Tenex olhavam nossas terras com cobiça Mas os discos de Sonora garantiam um santuário e uma vantagem para afastar os invasores No fim, até os Tenex queriam fazer uma trégua Os Zutaro prometeram dar comida aos Tenex quando era época de colheita E em troca, os Tenex abriram mão de um deles Um veterano, para treinar os Zutaro para o combate Essa tradição foi abandonada uns anos depois da desordem Mas alguns veteranos permanecem conosco Queria te perguntar Qual o problema entre você e o Koro? Vocês não pareciam se entender muito bem É o que acontece quando você é a única Zutaro que não abaixa a cabeça para ele Nunca Quando os Kharja invadiram as terras Zutaro Eles não só atacaram nossos povoados Queimaram os campos Escravizaram nosso povo e mataram quem não tinha forças o suficiente para viajar até Meridiana Para sacrificar na Arena Solar Eu ajudava os curandeiros na época Quando o Sonora recebia várias levas de refugiados O Koro não tinha um plano definido contra os invasores Alguns até pensavam em guerra Outros acreditavam que os discos nos protegeriam Como fizeram tantas vezes E enquanto brigavam Eu enterrava as sementes dos mortos Não deve ter sido fácil Ver o seu povo sofrendo enquanto os Kharja invadiam suas terras Eu venho de um vilarejo perto de Sonora Minha avó dizia que toda semente que ali caísse vingaria frutos Me mudei para os discos quando virei aprendiz de curandeira No início dos ataques rubros Pensei em voltar para lá Mas chegavam cada vez mais feridos à Sonora Dia após dia Então adiei minha ida Um dia Acordei com a notícia de que invasores Kharja tinham saqueado meu vilarejo à noite Corri com os curandeiros para ajudar os sobreviventes, mas Não tinha nenhum O cheiro de carne queimada me assombra até hoje Sinto muito, Zoh Eu fiz questão De me apresentar ao Koro assim que voltamos Para exigir que tomássemos uma atitude contra os invasores E recusaram Então parti Para lutar sozinha Você partiu para enfrentar os Kharja sozinha? Parti Mas descobri que isso não era verdade Essa minha desavença com o Koro virou notícia por nossas terras Quando percebi Tinha mais de dez guerreiros Zutaro prontos para marcharem ao meu lado Sabíamos que não era possível fazer um ataque direto Mas conhecíamos nossas terras melhor do que os Kharja Embuscamos pequenos grupos de invasores Sabotamos suprimentos e atacamos os acampamentos à noite Vocês devem ter formado um exército e tanto O suficiente para os Tenex se notarem Quando os clãs começaram a repelir os Kharja Eles quiseram unir forças E assim perseguimos os invasores até Ocasia Exemplo Então você estava em Ocasia quando os Tenex derrotaram os Kharja? Os delegados Tenex subiram os penhascos do vão à noite Daí atacaram pelo outro lado Quando percebemos os portões se abriram E os clãs avançaram com força total O que aconteceu depois? Eu prefiro nem lembrar Em meio àquela poeira e sangue Senti outra vez O cheiro de carne queimada Com os inimigos vencidos O que restou do meu esquadrão voltou às terras do Taro Eu retornei à Sonora Mas colheita após colheita Era como se eu nunca tivesse voltado de verdade Foi então que virou a Kalentora? Pensei que ia aliviar o sofrimento dos outros Talvez fosse aplacar o meu Daí você apareceu E me deu alguma escolha Eu podia ficar cantando para os mortos Ou lutar por uma chance de mantê-los vivos Que bom que escolheu lutar Então bora voltar né É, acho que já vou embora Verdade que está investigando um sinal vindo de uma das ramificações da Gaia? Talvez A gente só vai saber quando for até lá Tenha cuidado Tá bem Beleza O que é que tem aqui? Porque não Eu acho que não é aqui Eu acho que é Tá bugado Será Será? Tá bugado né Aqui o bode O que tal O que é que tem aqui? O que é que tem aqui? Preciso ir atrás de Elitia. O Eren e o Varl estão esperando na saída a oeste. Ah, vamos aumentar aqui, né? Tá, é, tá. O nível com móveis. Aqui sobrou um, né? Tchau, tchau, tchau. Bora. Ah, vamos embora. Vamos lá. Olha só, três veteranos de guerra desbravando o desconhecido. Vai ser demais. Nesse pedido de ajuda, tinha logo que vir de uma montanha íngreme, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vem. O que isso? Que isso? Que isso? O que isso? O que isso? Aí, ó Tá bom Vamos ver o campo de batalha Vamos começar pela Zenith Ah, aquela é lutear Não acredito que enfrentou um deles Quase não sobrevivi Tem flocos de neve nos meus cílios Tem flocos de neve nos meus cílios Opa Será que É Precisa de ser aqui, hein Os rebeldes fizeram algo Que desativou o escudo dela Mas por que ela tava aqui? Posso acessar a última comunicação dela, mas Vou analisar o campo de batalha também E aquela arma doida que a Zenith tinha? Tudo indica que ela podia fazê-la aparecer e desaparecer Mas agora sumiu Ah, bom, vai lá então Eu espero aqui Pelo amor da forja Que bagunça Ali não Ali não Pelo visto os rebeldes passaram um tempo aqui Será que estavam vigiando a área? Vamos lá. Um Osseron com um foco? Parece que ele tava enviando dados da arma pra outro lugar. Ainda tá quente. Preciso saber como ela funcionava. Mas só vou poder conferir quando ela esfria. Vamos lá. Vamos lá. E aí, já conferiu tudo? Quase. Será que eu tenho que pegar isso aqui pra quebrar esse aqui, será? Com sua licença... Com sua máquina bizarra. Preciso beber. Dá uma olhada na área. Pra me olhar aqui ainda, cara. Não dá, cara. Eu olho aqui, o bicho não vai, mano. Tipo, tipo, bugado, sei lá. O que foi isso aqui, cara? Tá bugado, mano. Já é bem, mano. Já é bem. Eu vou pegar aqui. O que foi? E aí E aí E aí e a alma que é uma coisa ali ó a filha tá vindo lá E aí E aí E aí O que é isso? Vamos lá. Tá dizendo que é pra mim olhar aqui, cara, mas não sei nada, cara. Vamos lá. 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 vou salvar, será que salva sim cara Eu ia voltar aqui Pô cara não vai dar para salvar cara sério Aqui em cima não tem fogueira né Tô com medo de sair e não não salvar cara Vou pegar aquele tudo de novo Não vai Eu ia viajar para aquela fogueira Depois subir de novo Cara não tem nem uma fogueira aqui Isso que é bom lá que tiver assim nesse canto Pegar a fogueira viu Não tem nada Não tem nada Não tem nada Eu vou vir aqui Um pra cá Mas eu vou vir aqui Não tem nada É Não tem nada Eu vou vir aqui E para cá, mas sempre para cá também. Não, eu sei que é. Parece ser uma espécie de data center, talvez aquele console me dê acesso aos sistemas locais. Tá com cara de chefão. Não deixe a força senha. Ah, esse aqui ó. Nunca vi um transmissor como esse aqui. Parece que ele se autodestruiu. Era um laboratório da Farsenit. Muitos dados foram transmitidos daqui recentemente. Do dispositivo perto daqui. Então a Elite assumiu? Se ela tava aqui, daí é provável. Mas por que os Zinits ainda estavam atrás do tal ativo? Vamos continuar explorando. Então, explorar outra ruína da Farsenit. Pelo menos essa não parece ter máquinas assassinas gigantes. Ou coisas para você explodir. Não vai ver mais não. Valeu. Até amanhã hein. Tchau. Tchau. Tchau.